Get ready for the next battle I'm not afraid of anyone Hit the Switch Beat the Switch Hit the Switch Beat the Switch It's impossible to throw A good newific at all Brother, Brother, and Brother The Switch A good new 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 Switch Let's get in there Get ready for the Switch A good new new Switch Let's build a new Switch Let's build a new Switch Isso, 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 isso. Olha aí o refresco! Olha aí o refresco! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não tenho medo de ninguém! Eu não tenho medo de ninguém! Bom dia! Allí vamos lá! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.